Chegou a hora da gente se acertar Eu tô solteiro, tô querendo, vem me amar Eu posso ser só teu, é só você deixar Agora a gente pode sair pra balada Me dá um toque que eu passo na sua casa Pode ser qualquer hora, é só você chamar Mas quem vai entender o que você pensa Parece que acostumou a viver na minha ausência Isso não leva a nada A gente só se encontrava pra ir pra um hotel Agora a gente pode sair no ar de mel Mas você só quer brincar de me amar Agora eu sofro por você Apanhei pra dar valor Você quis e eu brinquei Agora eu volto a viver com a dor Agora eu sofro por você Apanhei pra dar valor Você quis e eu brinquei Agora eu volto a viver com a dor Falta de amor Limão com mel Mas quem vai entender o que você pensa Parece que acostumou a viver na minha ausência Isso não leva a nada A gente só se encontrava pra ir pra um hotel Agora a gente pode sair no ar de mel Mas você só quer brincar de me amar Agora eu sofro por você Apanhei pra dar valor Você quis e eu brinquei Agora eu volto a viver com a dor Agora eu sofro por você Apanhei pra dar valor Você quis e eu brinquei Agora eu volto a viver com a dor Agora eu sofro por você Apanhei pra dar valor Você quis e eu brinquei Agora eu volto a viver com a dor Falta de amor